O segundo eixo do nosso plano de 100 dias é a sustentabilidade e mudanças climáticas. Para demonstrar a importância deste tema no governo do presidente Lula, vamos criar na estrutura do Ministério do Turismo uma coordenação específica para estes temas. Vamos fortalecer programas voltados a um turismo inclusivo que alcance as mulheres, idosos, LGBTQIA+, e pessoas com deficiência. Vamos também consolidar ações de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo. O Brasil está de volta. Vamos juntos!